Não adianta nada sujeito comprar o que? Rifle, canhão, tanque de guerra pôr no quintal? Esquece isso, isso é besteira, isso não adianta nada. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram, traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. Os tempos são terríveis, as pessoas estão mudando para pior. Aquilo que estava dentro delas até uns anos atrás, devidamente escondido, aquela maldade, agora está aí transparecendo, transbordando. Já não escondem mais quem são, cada vez menos escondem quem são. Parece aquelas pessoas embriagadas. A pessoa quando se embriaga, a primeira coisa que vai é o freio moral. E a pessoa começa a se mostrar como ela realmente é no começo da embriaguez, quando começa a embriaguez e a coisa vai evoluindo de uma forma negativa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós, para nos defendermos de tudo isso, nós precisamos primeiro entender que o nosso inimigo não são as pessoas. Nós temos que nos defender delas. Nós temos que nos precaver, ser prudentes em relação a elas. Mas, em primeiro lugar, é preciso entender onde é que tudo começa. E começa no começo. O começo é o demônio. O começo é Satanás, é Lúcifer. que está aí dominando o mundo. Começa na batalha espiritual dele contra Deus, como se ele pudesse ganhar a guerra espiritual que ele faz contra os filhos de Nossa Senhora, que somos nós mesmos. Então, nessa guerra espiritual, nessas batalhas diárias que nós temos enfrentado, não é fácil. São batalhões de demônios contra a família Sagrada Fácil, provando que a nossa igreja é a verdadeira, verdadeira, porque não ataca os bergolianos que estão na vida fácil, porque são funcionários do inferno. Então, não vão atacar quem é funcionário do inferno. Estou falando daqueles que são convertidos mesmo, militantes. Não dos coitados que vão lá sem saber nada. Não é deles que eu estou falando. Estou falando daqueles que são convertidos, militantes mesmo. Certo? Funcionários do anticristo aí. Então, que é filho do diabo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, no nosso lado, entender em primeiro lugar. Entenda que a guerra espiritual começa com o inferno contra nós. Primeiro lugar. Segundo lugar. É uma batalha espiritual. Portanto, você tem que usar armas espirituais. Não adianta nada sujeito comprar o quê? Rifle, canhão, tanque de guerra, pôr no quintal. Esquece isso. Isso é besteira. Isso não adianta nada. Contra o demônio? Você vai lutar contra o demônio com isso? Bobagem. Não. Nossa arma é o terço. Eu tenho colocado para vocês, de segunda a sábado, nesse mês que é mês do Rosário, eu tenho insistido com vocês em artigos, um mais bonito do que o outro, um mais espiritual do que o outro, a respeito do Rosário, do poder do Rosário, a respeito da força do Rosário, do poder do Rosário. A gente escreve poder do Rosário, tem católico que fica com alergia. Não vai lá para ler. Não se pode mais falar poder de Nossa Senhora, poder do Rosário, poder de Deus. A pessoa olha e fica com alergia. O quê? Está achando que é Marvel? Está confundindo com igrejas cristãs, entre aspas, por aí? Tem certas seitas que tem... Ah, por favor. Por favor que o nosso Deus tem poder, sim. E isso está na Bíblia. O que é isso? O poder do Rosário é muito grande. O saltério de Nossa Senhora, o saltério do Angelical. São vários nomes, mas a gente conhece como o Rosário. É imenso. É grande demais. É a arma que você precisa para te defender. Meus irmãos, aqui na paróquia nós temos três terços. Esses são os três terços, assim, que são carro-chefe os mais importantes de todos, porque foram terços dados pelo céu para nós. Nós temos vários terços que a gente reza aqui todo dia importantíssimos, mas esses três vieram do céu. São importantes. Olha, o terço Mariano, e aí foi Nossa Senhora que deu o Rosário nas mãos justamente de lá São Domingos de Gusmão. Nós temos o terço da Sagrada Face, que foi dado por Jesus, ditado por ele para a Venerável Irmã Maria de São Pedro. E nós temos o terço da Misericórdia, que foi ditado também por Jesus para a Santa Faustina. Então, são terços importantíssimos. Se ancore nesses três terços. Reveze, reze-os durante o dia, e revezando um com o outro. E depois nós temos às nove da noite, no horário das nove da noite, todo dia, não vai ser tirado mais esse horário. Nós temos todos os dias, às nove da noite, diversos terços importantíssimos. São importantes. Não vai dar para virar aqui, mas são diversos terços importantíssimos, como o terço da conversão, terço pedindo a volta de Jesus, implorando que o Senhor me volte. São terços que o Senhor me inspirou para que a gente estivesse rezando aqui na paróquia. Está certo? Então, são todos terços importantes para a gente poder rezar, e rezar com fé, e mudar a nossa vida através da oração, e enfrentar as forças malignas, as forças do mal, através da oração. Vamos rezar. Vamos rezar mais e mais. Aí está a força da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Vamos realmente confiar. Pedir a graça do Senhor, da fé, de aumentar a nossa fé. Por isso que a gente reza todo dia, né? Senhor, eu creio, mas aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa fé, a nossa confiança nele, para que a gente possa enfrentar tudo. A gente possa enfrentar até eles e pela brava daquela que toma a perna inteira, mas está ali em oração, pedindo ao Senhor, implorando, clamando, e o Senhor tem misericórdia. Ouve as orações da família Sagrada Fácea e vai nos curando das nossas doenças. Temos aí várias e várias graças e milagres, que as pessoas nos relatam aqui todo dia, falando das graças que recebeu. O importante é dar testemunho da graça também, porque pedir pede, mas na hora de falar, conseguir, cadê? É aqueles nove leprosos que são curados e somem, e só volta um curado para falar que foi curado. E dá glória a Deus lá com Jesus. É importante a gente dar testemunho das curas, das graças que nós temos recebido também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, força, coragem, vamos continuar firmes, revestidos da armadura de Deus, da fé, da confiança ilimitada em nosso Senhor, da fé cega, confiança cega, como dizia Santa Teresinha, porque isso realmente agrada muito a Deus, aquela pessoa, aquele fiel, que confia mesmo no Senhor. Acontece quando você está explodindo bomba por aí, o meu Senhor vai me proteger, o Senhor está comigo. E não desconfia do Senhor, não perde a fé nenhuma vez. Toma muito cuidado com isso, para que você não ofenda o Senhor com falta de confiança. Justo Ele que confia tanto em você, nós também temos que confiar ilimitadamente no Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem rezar com a gente, todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí, como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente!